Olá gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal Gisacosta da Dica Gosta de Moda Sustentável? Chegou aqui, caiu de paraquedas, fica aqui comigo, tá? Te convido a se inscrever-se no canal, ativar o sininho, por quê? Porque aqui a gente tem vídeo praticamente todos os dias, tá gente? Falamos de moda sustentável, fazemos caixinha sustentável, o que é caixinha sustentável, gente? São roupas que muitas pessoas descartariam, que acham que não tem valor, porque já foram usadas, mas aqui, gente, a gente sempre reaproveita, tá? São pessoas que estão em busca de roupas de qualidade, roupas semi-novas, roupas com bom valor, né? Porque tem muita gente que não consegue comprar em loja, gente. Por exemplo, eu vendo roupas de marca aqui que muitas pessoas, eu mesma, não conseguiria comprar numa loja. Então a gente consegue em brechós e bazares, tá gente? Então é isso, gente, é passar a roupa de mão em mão, tá? Até ela conseguir ser usada ainda, né? Vamos começar a garimpar, gente? Então hoje eu vou começar com esse vestido de linha maravilhoso. É um vestido para o inverno? Talvez, gente, ele é regatinha, né? Tem pessoas que usam, tricôzinho, né? Usam essas linhas assim no verão mesmo. Olha que coisa mais linda esse vestido, gente. Sério mesmo, ele é maravilhoso, tá? Ele tá impecável, tem uma fenda aqui. Ó, já mostrei atrás. Ele tem, ele veste um tamanho M, tá, gente? Deixa eu ver se ele tem elastano. Ele tem um pouquinho de elastano, tá? Ele veste um tamanho M, um 42. Esse vestido aqui, ele está 35 reais, gente. Mas por quê? Porque ele é de linha, tá? Ele não é um tecido qualquer, ele é um vestido muito bom, tem qualidade, vai te durar super, nossa, muito. E ele tá impecável, tá, gente? Esses vestidos de linha, de tricô no verão, no inverno, eles ficam bem caros, tá? A próxima peça, gente... Eu vou começar com as peças mais caras, pelo que eu tô vendo, né? Porque esse aqui é babadeiro, gente. É a peça número 2. Ele veste um tamanho M, gente. Olha que coisa mais linda esse vestido. Fala sério. Eu não sei se ele é seda, mas eu acho que não, gente. Eu não achei aqui o papelzinho aqui que fala da composição do tecido, porque eu não conheço seda, mas sério. Eu já peguei várias peças dessa marca, que tem esse símbolo aqui. Quem me acompanha deve lembrar, gente, ó. Não sei se é 2S, tá? Não sei que marca é essa. Se você sabe, comenta aí. E olha a riqueza desse vestido, gente. Olha o luxo desse vestido. Vê se esse vestido não é uma peça pra te usar no ano novo, gente. É arrasar. Ele tem... No ano novo ou no Natal, né? Ele tem todas as cores do Natal. Ele tá simplesmente impecável, esse vestido, tá? Ele tá custando R$35, tá bom, gente? R$35, mas pensa num vestido de luxo, tá? Num vestido maravilhoso. Sem comentário, gente. Próxima peça também é um vestido belíssimo, gente. Ele é da Maria de Chita. Maria de Chita, marca boa. E olha que coisa mais linda esse vestido, tá? Ele veste um M também. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Esse vestido tá R$27, gente. Mas não estamos falando de qualquer peça, qualquer vestido. Estamos falando de vestido de marca, de qualidade, tá? Olha, e impecável, né, gente? São peças impecáveis. Próximas peças, gente, são branquinhas. Branquinhas. Tem você de peça branca nesse vídeo. Olha esta blusa, gente. Tamanho G. Maravilhosa. Ela tem esse detalhe aqui na frente, ó. Tá? Ela tem esse detalhe aqui na frente. Muito, muito bonita essa camisa, gente. Linda. Essa peça tá R$23, tá? Maravilhosa, tá? Camisas maravilhosas. Próxima peça é uma vesti-leg. Ela é um off-white. Ela é marca HAA. Gente, ela veste um M. Olha que coisa mais linda essa vesti-leg, gente. Ela tá perfeita. Perfeita. Semi-nova. R$22, tá, gente? R$22, apenas. Semi-nova esta vesti-leg, tá? Maravilhosa. Próxima peça é a peça 6. Também uma peça linda, gente. Linda, linda, linda. Tá? Olha essa blusa. Que maravilhosa. Com esses botões. Branquinha, gente. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Que eu acho que vai por dentro do punho. Tá? Vai por dentro do punho. Ó. Branquinha, gente. Maravilhosa. Esta camisa aqui, ela tá R$23,00. E ela veste um tamanho M, tá? Ela é bem larguinha porque ela é uma bata. Próxima peça, gente. Peça número 7. Veste um 42. Também maravilhosa. Olha essa peça. Que linda, 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 linda essa peça. Tá? Veste um tamanho 42. Ela tá R$22,00. E ela tem essas flores bordadas, tá, gente? São bordadas na camisa. R$20,00 apenas, tá? Maravilhosa. Próxima peça também, peça branquinha, gente. É essa camisa aqui. Essa aqui, ela tá R$18,00, tá, gente? R$18,00. É uma peça CGC. Olha que linda. Ela tem esse detalhe. Ó, tá? Ela tem esse detalhe aqui. Bordadinha. Ela veste um tamanho 42, tá? Ela é um tamanho M. Olha que linda. Maravilhosa, né? Próxima peça também é maravilhosa. Ela diz que ela é um tamanho 46, mas ela não é, tá, gente? Ela veste um 42, olha que coisa mais linda essa peça. Impecável também. E ela tem essa barra, ó, com esse bordado, gente, que dá todo o diferencial na peça. Muito, muito linda, ó. E aqui também ela tem bordadinho, ó, na manga, no punho, né? Tem esse acabamento, ó. Muito linda essa blusa. Olha os botões dela, que lindinho, gente. Os botõezinhos dela. E ela tá 23 reais, tá, gente? Maravilhosa, tá? Essa vesti-leque. Linda. Próxima peça. Semi-nova, gente. É uma cortelê. Diz que ela é um 44, mas ela serve melhor um 42, um tamanho M, tá, gente? Essa peça aqui, ela tá 25 reais. Mas olha essa camisa, gente. Fala sério. Linda, 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 linda. Ela tem esses detalhes aqui, ó, de babadinho, tá? É uma cortelê branquinha, gente, branquinha, ó. Linda, 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 tá? Uma peça semi-nova, gente, semi-nova. Maravilhosa. Uma cortelê, tá? Ó. Linda. Ela veste um 42, essa cortelê, tá? Próxima peça, um vestidinho, gente. Próxima peça, boa, né? Peça 11, ele é da Mobi... Já ouviu falar nessa marca aqui, gente. Que negócio grudado aqui. Já ouviu falar nessa marca, tá? Olha que lindinho esse vestido, gente. Ele tem uns detalhes de estrelinha, ó. Muito bonitinho. Lindo, lindo, lindo. Esse vestido tá 25 reais. Bem gracinha, gente, ó. Tá? E ele veste aí um tamanho... Um tamanho P, tá? Um tamanho 38, 40. Ele tem bolsinhos, tá, gente? Maravilhoso. Tá bem conservado. Vamos para a próxima peça, gente. Próxima peça é essa camisa xadrez, tá? Ela veste um tamanho M. Ela tá 15 reais, tá, gente? Ela veste um tamanho M e tá 15 reais. Xadrez? É xadrez, né, gente? Próxima peça é uma blusa distribuída pela Renner, tá? Olha que linda essa peça, gente. Ela tem aqui uns pássaros, olha. Muito bonita. Bem conservada também. Ela tá 17 reais, tá? E ela veste um tamanho M, um 42, tá? Do M... É um M, um 42, tá? Gela não serve. Próxima peça é esse vestidinho que eu achei lindo, gente. Lindo. Olha a estampa dele que delicadinho. Primeiro que ele tem esse verdinho, né? Essas flores pequenininhas, delicada. Maravilhoso. Ele tem esse barrado, assim, ó. Dá pra te usar com all-star, com rasteirinha. Lindo. 23 reais, tá? Tá impecável essa peça, gente. E ele veste aí um 42, tá? Tamanho M. Próxima peça, uma peça pra usar no ano novo. Linda, gente. Tamanho M. Peça 14. Olha que linda essa blusa. Ela tá 17 reais, tá? Linda, linda, linda. Bem conservada. 17 reais. Alongada embaixo, ó. Atrás ela é mais alongada, ó. Pra te usar aí no ano novo. Fazer um look bem bacana, pagando barato, né, gente? Ela tá bem conservada. Peça número 16. É essa blusa aqui. Tá? Essa blusa, ela veste um tamanho M. E ela está 15 reais, tá, gente? 15 reais, tamanho M. Bem bonitinho, ó. Bem conservadinha também, tá? Próxima peça, gente. É a peça 17. Tamanho M. Tá? Veste um tamanho M. E ela está 10 reais, tá, gente? Coloquei ela 10 reais porque é uma malha simples, mas ela tá bem conservada. Ela tá boa, não tem defeito, tá? Aos meus olhos, ela não tem defeito, tá, gente? Coloquei ela 10 reais, tá bom? Próxima peça é um vestido. Um vestido de malha, gente. Um vestido simples, ó. Mas bem bonito. Tem suplex nele. Tá? 18 reais esse vestido apenas. 18 reais. Ele veste um tamanho M, tá? Ele veste um 42, tá, gente? Ele veste um tamanho 42. Um M. Próxima peça é uma camisa, peça 19, é uma camisa da Lança Perfume. Tá bem, bem novinha, tá? Ela veste um 38,40. Lança Perfume, gente. 18 reais essa Lança Perfume, tá? Bem bonita. Próxima peça é um vestidinho de inverno, bem grossinho. Olha que lindo. Só que ele veste um tamanho P, tá, gente? Ele veste um tamanho P. Ele tá 20 reais e ele é um vestido de inverno, tá? Ó, ele tem manguinha assim, ó. Mais alongada. Manguinha mais grossinha, tá? Um tecido grosso. Tamanho P. 20 reais esse vestido de inverno. Peça número 21, gente. 21 é uma saia maravilhosa. Tá impecável. Impecável. 25 reais apenas. E ela veste um 46,48. Olha que linda essa saia, gente. Vê se não dá pra compor um look agora no Natal, gente. Com 25 reais apenas. Essa peça tá impecável. Essa saia tá impecável. Ela veste um 46, tá? Linda, 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 gente. Ó, tá bem novinha, tá? Ela é a peça número 21. Peça número 22, não? Deixa eu ver aqui, gente. Acho que eu pulei. Ah, tá. Eu pulei aqui. Peça 22 é essa blusa branquinha, branquinha também, gente. Tá? Ela veste um tamanho M, um 42, tá? Um 42 ela veste. Tá bem branquinha. E ela tá 18 reais, tá? 18 reais essa peça. Maravilhosa, tá? Peça número 13, essa peça número P, da Luisa Martelli. Luisa Martelli. Olha que diferente essa blusa, gente. Também remete aí ao ano novo, né? Ela tem esse detalhe aqui. Tem esse detalhe aqui. Muito bonitinha essa peça. E ela está 15 reais, tá, gente? 15 reais ela veste um tamanho 40. 38 ela veste um P, né? Próxima é a peça, gente. Essa blusa maravilhosa, tamanho. Peça 24. Olha que coisa mais linda essa blusa. Ela também tá super inteirinha, gente. Linda, linda, linda essa peça. Ela tá 23 reais, tá? Tem esse babado aqui. É tipo uma veste leg, né? Ela é mais larguinha, assim, mais compridinha, ó. E ela veste um 42, tá? Ela não veste aquele G grande, tá, gente? Ela veste um G menor, um 42. Maravilhosa. E a última peça desse vídeo é esse vestidinho aqui. Vendi um bem parecido com ele, gente. Só que esse aqui tem menos bolso. E não tem os botões, tá? É da mesma marca, por sinal. É da mesma marca do que eu vendi, tá? Lindo, lindo, lindo esse vestidinho. Esse aqui ele veste um M e ele tá 25 reais, tá? Muito bonito. Pra mim, com 1,65m, ele fica no joelho, tá? Ó, ele fica assim, ó. Ele tem um zíper, tá? Muito bonito esse vestido. Então, essas foram as peças desse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou aí de alguma peça, chama no WhatsApp no 051996667813, tá? Vai lá, faz caixinha sustentável, garimpa comigo, te envio pra todo o Brasil, te dou desconto no frete. Aqui damos desconto no frete. Se você comprar pra 200 reais, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda leva de graça o frete. O que você gastaria no frete, tu leva mais uma peça ou duas, tá? Então, é isso, gente. Rio Grande do Sul também, compra aí, que a gente negocie o frete aí. De repente, eu te dou grátis aí, tá bom? Dependendo do valor das tuas compras. Então, é isso, gente. Te espero lá no WhatsApp. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.